Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Barros e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, já estamos em clima natalino. Na verdade, o Natal já está chegando, né? Tipo, já é logo ali na semana que vem. E eu vou inventar alguma maluquice nesse Natal, como sempre. Ano passado, eu inventei umas coisas meio doidas, mano. Só pra você estar ligado, eu embrulhei o meu carro, o 370Z, de presente de Natal, mano. Isso mesmo, eu peguei aquelas papelas assim, de presente, E embrulhei o carro inteiro, mano, inteiro. Foi tipo, papel e durex, deu um trabalhão, mas foi muito da hora. A galera curtiu demais. E em ritmo natalino, ano passado também, eu enfeitei um pinheiro de Natal Enquanto eu fazia drift, galera, vocês estão ligados? Eu peguei o 350Z e fiquei dando zerinho em volta da árvore Enquanto meu amigo doidão, vestido de Papai Noel, ficava na janela pendurado Colocando pisca-pisca na árvore de Natal. São umas maluquice que a gente vem daqui pro canal e a galera gosta. E dessa vez, pessoal, a gente vai fazer alguma coisa diferenciada também pro Natal Que é uma época muito especial. Vocês sabem que tudo que eu faço tem uma inspiração, né, galera? É difícil a gente criar algo totalmente novo, assim, do zero. Dessa vez a inspiração veio lá da Runigan Onde a galera enfeitou a caminhonete do Ken Block todo de pisca-pisca, mano. Eu achei muito da hora e pensei Hum, por que que eu não faço isso no meu carro de drift e faço drift? Mano, ia ficar muito da hora. Então o vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente isso, mano. A gente vai lá comprar um monte de pisca-pisca e vamos instalar ele no 350Z Velho, vai ficar uma coisa absurdamente diferente. Eu não sei se vai ficar legal, mas vai ficar legal porque estamos no Natal E no Natal é tudo muito legal, não é verdade? E o melhor de tudo é que a gente vai fazer drift com o carro cheio de pisca-pisca Vocês imaginam? O carro todo colorido, brilhoso e cheio de luz E a gente fazendo drift com fumaça Eu acho que vai ficar da hora demais. Então bora lá que a gente tem muita coisa pra fazer A gente tem que comprar pisca-pisca, a gente tem que fazer a parte elétrica Tem que colar pisca-pisca no carro todo e vai dar muito trabalho, mas vai ser top Então é isso, bora lá! Antes de ir lá comprar o pisca-pisca, mano, preciso fazer uma coisa muito importante Que é medir o carro, tá ligado? Porque senão eu não vou saber quanto comprar Eu posso comprar pouco, eu posso comprar muito Então eu venho aqui e a gente vai medir o carro pra saber quantos metros o carro tem E quanto que eu preciso comprar de pisca-pisca 4 metros, 4 metros de comprimento 1,82 metros de largura Bem, dava pra ter tirado essa informação na internet, né? Era só digitar lá e eu pegava toda a metragem Mas eu gosto de ter certeza da informação, né? Então eu vim aqui, medi E é isso, agora a gente vai lá comprar os pisca-pisca Seria legal botar umas bolas no carro também, né? Imagina que loucura, botar umas bolas Mas eu quero pisca-pisca, não quero bola Promoção, 7,90 Hum, 6 metros Mano, a gente vai precisar de uns 150 metros Então, vai dar caro Não sei quanto vai dar, mas vai dar caro Esse aqui é vermelho, tem uns colorido Peguei uns 15, velho, acho que vai dar Fio também, fita isolante É isso, bora! É isso aí, então Eu já botei todas as luzes de Natal aqui, mano Todas as caixinhas que eu comprei Eu tive 3, 6, 12 caixinhas de pisca, mano Cada uma com 8 metros e meio Calculando dá 100 metros E agora a gente vai começar a colocar no carro Colocar no carro vai ser a parte mais fácil, mano Que é só esticar, botar os durex ali, as fitas E beleza, tá pronto O problema vai ser a parte elétrica, pessoal Porque como vocês sabem, pisca-pisca é 220, né? Pra ligar na tomada E carro é 12 volts Ou seja, eu não sei como é que eu vou fazer Mano, eu tava pensando aqui em desencapar os fios e fazer tudo 12 volts Mas aí eu me liguei que não é tão simples Porque eles têm aqueles módulos É uma coisa mais complexa Então eu não sei se eu vou dar jeito Em todos os casos, se não der certo, eu vou comprar um inversor, pessoal Uma coisinha lá que transforma 12 volts em 220 E aí eu vou ligar na tomada como se fosse em casa Espero que dê certo Se não der certo, aí ferrou Porque eu vou ter que colocar todos os pisca-pisca no carro E não adiantou pra nada, né? Mas vamos lá Vamos primeiro colocar os pisca-pisca no carro Que é o mais importante Eu comprei de várias cores Vamos separar aqui, ó Comprei azul, vermelho Tem verde também aqui Vamos separar aqui E aí eu comprei os coloridos também O carro é bem colorido, mano Então eu não vou me preocupar com o acabamento Porque vai ficar tudo meio que disfarçado, assim E eu vou botar pisca-pisca por tudo Sem muito critério É só passar pisca-pisca e tudo certo E depois a gente liga e vai ficar uma maravilha Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar Todo pisca-pisca precisa sair de um único ponto, né? Pra gente fazer lá o ponto de alimentação Tudo vai sair de lá E eu não sei onde Eu provavelmente vou fazer ali perto do capô Que a bateria tá ali perto Então vai facilitar se a gente quiser fazer direto no 12 volts Vamos primeiro desenrolar todos os pisca-pisca Por cor a gente vai fazer Mano, é grande isso aqui Eu achei que era menorzinho, velho 8 metros É bem comprido Caramba, cada pisca-pisca Eu acho que quase vai dar a volta no carro, mano Ó, e a gente vai fazer assim, ó Um pisca-pisca vai pro lado E o outro vai pro outro A gente vai dar a volta no carro Bem, como eu comprei dois de cada Esse aqui eu botei no lado direito Esse no esquerdo E esse aqui, ó Eu vou colocar no capô Essa fita eu comprei, ó Porque é da cor do carro Combina, não vai aparecer tanto Eu vou colocando Pra parecer uma coisa meio artesanal Assim, sabe Não é pra parecer algo, tipo Muito profissa mesmo Vamos contornar só o farol Pra ficar bonitinho Vamos contornar aqui agora Para-choque também Eu vou seguir as linhas do carro, né Pra ficar legal Mas, tipo Não vai ter muito critério, assim De acabamento, sabe A ideia também não é fazer uma coisa muito bem feita Porque logo mais eu já vou tirar, né Não vai durar muito tempo Isso aqui é só pro Natal Então se eu fizer uma coisa muito bem feita Acabar e depois eu nem conseguir tirar Dá trabalho Então por isso que eu comprei essa fita Essa aqui é uma fita especial pra polimento Que ela não deixa cola Depois a hora que eu retirar Não vai ficar cola nenhuma na plotagem Primeira leva de pisca-pisca já tá colocado Esses são os coloridos que não piscam Esses são os mais baratinhos E os mais fáceis Então por isso que eu já coloquei ele pelo carro todo Foram três caixas Vocês tão vendo que vai ter pisca-pisca pra caramba No carro todo, mano Se três caixinhas Olha só, já deu pra dar três voltas no carro Nove caixas ainda, mano, vai ter pisca-pisca pra caramba Esse carro vai ficar muito iluminado Que trabalho era isso, rapaziada? Vocês não tão ligado, mano Tá dando muito trabalho Minhas costas já tão doendo Achei que ia ser mais fácil Só que eu vou botando pisca-pisca Eu vou botando, eu vou botando E não acaba, mano Tem mais metade das caixas ali O carro tá cheio Tem um monte de lugar ainda que tá faltando Botar pisca-pisca Não sei como é que eu vou acabar isso Olha só, mano Tá cheio Tá cheio de pisca-pisca Só que tá vendo que tá faltando aí em alguns lugares Aqui em cima da porta eu botei Aqui embaixo ainda não Aqui atrás meio que eu já botei tudo Falta ainda um pouco aqui Tem que passar ainda uns aqui Mano, tá dando muito trabalho isso aqui Mas eu tô confiante que o resultado vai ficar muito top Sério, vai ficar muito da hora De noite, a hora que eu ligar tudo Vai ficar legal E uma coisa importante Eu falei no começo do vídeo Que eu não sabia como é que eu ia ligar, né Tipo, se eu ia fazer direto 12 volts Mas eu já conversei com alguns especialistas em eletricidade Também conhecidos como eletricista E eles me falaram pra comprar o inversor Que é muito mais fácil Muito mais prático Do que transformar tudo em 12 volts Que vai dar problema E eu posso até botar fogo no meu carro Então eu vou comprar o inversor Vou ligar tudo na tomada E aí sim o pisca-pisca vai funcionar maravilhosamente bem Tá começando a ficar a gambiarra aqui no canto Porque todos os pisca-piscas saem desse ponto aqui Que é onde tá a bateria Onde vai tá o inversor Então tá meio feio aqui Mas tirando aqui, ó Se a gente não olhar pra cá Tá ficando legal, hein, mano A gente vai botar mais uns pisca aqui Por tudo, no teto, no vidro Mano, vai ficar da hora isso aqui Quase acabando, pessoal Botei aqui o pisca-pisca por tudo, mano Cês tão vendo aqui, ó No para-choque dianteiro, no capô Na lateral já botei tudo Olha a quantidade de pisca-pisca, mano Isso aqui vai brilhar, vai iluminar Vai ficar lindo Botei até no teto, rapaz Tá um pouco sujo o teto do meu carro Mas não tem problema Depois vai ficar tudo Só não vai dar pra lavar Com o pisca-pisca não capaz de queimar tudo Eu tô com duas caixas de pisca-pisca ainda E eu não sei onde eu vou colocar, rapaz Eu acho que eu vou botar dentro do carro Vou enrolar ele na barra Vai ficar um negócio meio diferenciado Acho que vai ficar legal Porque fora do carro Já botei por tudo Se eu botar demais vai ficar meio estranho Vamos testar aqui se a porta Funcionou esse sisteminha Aí Aí Aí, ó, mano O bagulho aqui é tecnológico Só tem que cuidar na hora de fechar aqui Pra não prensar nenhum pisca-pisca Acabar de queimar tudo E não funcionar mais Show de bola Agora A gente vai colocar o pisca-pisca dentro Aí, ó Vai dar um trabalhinho, rapaz Vai ficar legal Vai ficar show Vai dar um toque especial aqui No carro por dentro Além de luz por fora Vai ter por dentro também do carro Coisa chique, hein? É agora Acabou O que eu faço? Vou botar no teto Vamos fazer igual o pessoal faz na casa Assim, tipo cascatinha, mano Vai ficar show de bola Minha avó sempre fazia isso aqui lá em casa Tecnicas da vovó Olha só que chique, mano Pronto Mano, finalmente Finalmente eu acabei o carro Deu trabalho, mano Já tô com dor nas costas aqui Mas eu finalizei E vou mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado Com o pisca-pisca desligado Galera Olha a quantidade de fio, mano Isso aqui eu tudo Tenho que conectar ainda, tá ligado? Fazer uma extensão ali Eu não sei o que eu vou fazer, mano Mas olha só a quantidade de pisca-pisca Que eu coloquei, mano Eu enchi o carro todo Eu enchi o carro de pisca-pisca, mano Que trabalheiro que deu isso aqui Se liga com a quantidade de caixinha Que a gente usou Foi tudo, mano Todos os pisca-pisca que eu comprei Eu coloquei no carro Olha a quantidade de fio, mano Nossa senhora Que trabalheiro Vou ter que comprar uma extensão aqui Gigante Eu quero ver Eu me acertar com esses fios É muito fio, galera É muito fio E o legal é que cada pisca-pisca Vem com controle Aqui, ó Cada vez que eu ligar Eu vou ter que selecionar a opção aqui Pra ele ficar piscando Pra ficar um negócio legal Olha as tranqueiras que eu comprei, pessoal Esse aqui é um inversor Esse aqui vai ser conectado Na bateria do carro A bateria do carro, você sabe É 12 volts E aqui vai sair 220 Como se fosse na tomada de casa Ou seja, dá pra ligar a televisão aqui, mano A geladeira A geladeira eu não sei Mas a televisão eu sei que dá E aí a gente vai ligar Essas extensões Como se fosse em casa, mano Vocês estão vendo? É tomadinha Como se fosse em casa mesmo E aí a gente vai colocar Todos os pisca-pisca aqui Tem 12 pisca-pisca 12 tomadas Vai dar tudo certo Se o meu carro não pegar fogo dessa vez, mano Nada vai botar fogo Olha a quantidade de fio aqui Esse aqui vai ligar na bateria Rapaz do céu Eu tô com medo Esse negócio explodir Vou falar a verdade E é chegada a hora da verdade, mano Será que a minha gambiarra maluca de Natal vai funcionar? Galera, se não pegar fogo eu já tô feliz Se funcionar Aí a gente já tá no lucro Mas é isso Tá tudo pronto Já conectei todas as tomadas Tudo certinho Só falta conectar agora o inversor na bateria, mano Tipo, é essa parte que dá medo, tá ligado? A gente vai conectar a bateria, né Esperar pra ver se não vai explodir nada E aí eu vou apertar o botãozinho E vou sair correndo Sei lá, velho Eu tô com medo desse negócio dar errado O pisca-pisca ele consome muito pouco Cada pisca-pisca consome somente 4 watts O inversor tem 500 watts Ou seja, todos os pisca-piscas vão consumir somente 10% da capacidade desse invertor Então eu acho que não vai dar problema nenhum Mas sabe como é que era, mano São 12 pisca-pisca ligado Então tomar todo cuidado pra ninguém morrer queimado Rapaziada, olha que coisa linda, maravilhosa, mano Nossa Senhora Tudo bem que tem uns que não estão funcionando direito Ainda não tá escuro Mas já dá pra ter uma ideia Do que que vai ser esse carro de Natal, mano Que coisa maravilhosa Olha isso que coisa linda Mano, eu achei demais, galera Foi muito da hora fazer isso aí Só que vocês sabem como é que é, né O vídeo não vai acabar por aqui, né, pessoal Eu não botei pisca-pisca no meu carro Só pra deixar ele parado em exposição Mano, a gente vai fazer drift com o meu carro Cheio de pisca-pisca Vocês estão ligados, velho? Vai ser uma coisa épica Só que agora já tá ficando tarde, mano Tô muito cansado Começou a chover Então não vai dar pra gravar nesse vídeo Mas fiquem ligados que em breve aqui no canal, mano 350Z de Natal Fazendo drift Agora uma coisa que eu vou ter que fazer, mano É comprar mais pisca Tipo, eu comprei esses pisca Mas não foram suficientes Vocês viram que aqui na frente, ó Ficou meio apagado Aqui no capô não ficou legal Na lateral ficou bacana Mas eu vou comprar mais pisca-pisca Pra encher o carro todo de pisca-pisca É que você sabe como é que é Eu gastei uma grana em pisca-pisca aqui Eu não sabia se ia dar certo Agora que eu sei que deu certo Agora sim, mano Agora eu vou gastar um monte Porque daí eu não sei Tenho certeza que vai ficar legal E aí eu vou botar mais pisca-pisca Mas vai ficar ponto o vídeo Porque esse vídeo aí eu já tô cansado Chega de botar pisca-pisca Mas eu já tô com dor nas costas Então, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo, mano Não esquece de deixar aquele like Pra fortalecer Incentivar aí, ó O nosso trabalho O nosso empenho E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Pra ficar ligado, né, mano Porque vai ter drift de carro Ou de Natal, mano Vai ter um monte de vídeo Se inscreva aí no canal Pra ficar ligado de tudo Então é isso, rapaziada Eu sou Bruno Bar Vou ficando por aqui Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri